Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Dudinha Costa, hoje eu estou com mais um vídeo e hoje eu vim abrir os presentes do Literamigo Secreto que eu participei, então vamos lá? Então gente, esse Literamigo Secreto, ele aconteceu com alguns participantes do grupo dos Literamigos que são inscritos do canal Literamigas, aí alguns deles se juntaram, inclusive eu pra fazer esse Amigo Secreto que já tá, ó, há dois meses a gente esperando, perseverança e muita paciência, né gente? Me desculpem por eu estar aqui, ó, eu tô de pijama, tô com esse cabelo uó, mas enfim, vamos abrir logo, gente, eu estou muito ansiosa Então gente, não tem nenhuma informação comprometedora aqui pra eu mostrar pra vocês, tá bom? Mas eu já sei quem me tirou, porque quando eu recebi esse pacote aqui, ó, veio com o nome da pessoa e eu tirei a Nadiane, 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 Nadiane Eu não sei como fala assim o nome dela, mas muito obrigada Nadiane Eu adorei o presente mesmo sem ter aberto ainda, mas eu sei que foi dado com carinho Então, muitos beijos pra você e muito, 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 muito obrigada Ui, vamos abrir, estou muito ansiosa Eu vou abrir o livro primeiro, era pra dar um livro e um mimo pro seu amigo Ai gente, eu tinha que gravar stories Ai, ai, que livro será que é, gente? E aí tinha uma lista com cinco livros, eu não sei que livro que está aqui Abri, ó, vocês já estão vendo, né? Não estão vendo, não estão vendo Vocês vão ver eu gravando stories, porque eu quero abrir com vocês e com eles Ó, eu vou abrir aqui do lado pra ficar mais fácil, mas eu não vi o livro ainda Ah, não consigo abrir, não consigo fazer nada Vou filmar minha reação aqui e eu vou falar com vocês aí Então, calma aí, deixa eu deixar isso mais alto Ainda não vi o livro, gente, como é que eu tô aguentando? O negócio tá na minha frente, aberto, e eu não... e eu estou aqui Calma, vamos lá Um, dois, três e... Ai, isso não está dando certo Calma, 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 calma Vou pegar o livro com todo cuidado do mundo Ai, eu acho que eu já tenho noção de que livro que é Gente, esse era o livro que eu mais queria da minha lista Meu Deus Gente, ele é, é tipo, é contar na mesma época que Anne Frank, que eu já li E eu adoro, então, meu Deus do céu Gente, olha isso Esse livro não é lindo, ó Olha aqui, dá uma brochura, assim, apaixona Você vendo, você se apaixona Você apaixona Meu Deus do céu Muito, muito, muito obrigada, Nadiane Muito, muito, muito obrigada Um beijão pra você, sério Muito, 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 muito obrigada Gente, olha só que lindo que é A guerra que salvou minha vida Livro maravilhoso Eu estava querendo ele há muito tempo Era o livro que eu mais queria da minha lista Socorro, gente Meu Deus Eu estou apaixonada Gente, agora eu vou abrir um mimo, né Esse aqui E eu também tenho que gravar, então Calma aí que eu vou cortar pra ficar mais fácil Eu tenho uma hipótese Eu acho que é algo do Harry Potter Porque na Riachuelo Estava tendo uma coleção do Harry Potter E eu falei que eu gostava de Harry Potter Eu falo toda hora lá no grupo que eu gosto de Harry Potter Que eu gosto, não Que eu amo Harry Potter Então vamos abrir Estou com medo de estragar o presente Eu sempre tenho medo de estragar o que está dentro da embalagem Quando eu abro coisa assim Ai Vamos lá Vamos gravar minha reação aqui também, né Doideira, gente Eu não consigo gravar duas coisas ao mesmo tempo Mas pelo menos está dando certo Mais ou menos Mais ou menos Mas Vamos só Então, gente Agora eu vou abrir o mimo Que é da Riachuelo Talvez seja algo do Harry Potter De acordo com minhas hipóteses Então vamos abrir Ai, ai Ai, ai Socorro Eu preciso usar Eu estou gravando ali também, gente Uou 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 Minhas hipóteses estavam certas Como vocês podem ver É algo do Harry Potter Acho que eu não preciso de tesoura Para abrir Essa coisa maravilhosa Ah, que cuidado que você tem com o presente, né De tudinha Estou sem palavras Olha isso, gente Que coisa mais linda Gente, olha isso Do Harry Potter Meu chute estava certo Minhas hipóteses estavam certas E Eu amei muito, 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 muito Olha isso, gente Que coisa mais linda Meu Deus do céu Eu amei muito Muito, 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 muito Assim, você chutou e fez gol, entendeu? Meu Deus do céu, gente Olha que coisa mais linda E ela, quando me mandou mensagem anônima Estava com medo de que eu não gostasse do mimo Tá doida? Como que eu não ia gostar disso aqui? Qualquer Potterhead ia enlouquecer com uma bolsa dessas Enlouquecer? Eu enlouqueci com uma bolsa dessas Porque agora eu tenho uma bolsa dessas Meu Deus, Nadiane Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada E eu não sei se estou falando o seu nome certo Me perdoe se eu não estiver falando certo Mas muito obrigada, agradeço de coração Muito, muito, muito obrigada Eu fiquei muito feliz É isso, gente Enlouqueci, enlouqueci Meu Deus, eu amei Eu tô, olha Jesus, eu tô sem palavras Em breve, talvez ainda hoje Vai ter o vídeo que eu gravei pro canal Também abrindo Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Então, o canal tá O link tá na minha bio Então eu espero que vocês vejam Talvez eu poste hoje ainda Eu tenho medo de estragar esses medicapaduras, sabe? Porque eles são tão lindos Meu Deus Estou emocionada Estou muito, muito apaixonada Estou tudo Há muitas emoções agora Muitas emoções Ai, não consegui abrir Consegui, consegui, consegui Uau Eu vou ficar encarando isso aqui de noite Pra ter sonhos bons Porque, meu Deus do céu Cheio de livro novo, né, gente? Olha, se eu quiser levar meu livro pra algum lugar Eu posso simplesmente, ó Abrir a minha bolsa do Harry Potter Aham Colocar o livrinho E sair por aí, ó Sendo chique Sendo Potterhead Sendo intelectual Porque eu levo o livro pra passear E tudo Então, gente, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei muito desse vídeo Gostei muito dos presentes Eu amei tudo, tudo, tudo Então, muito obrigada Mais uma vez, Nadiane E me perdoe Mais uma vez Se eu estiver falando o seu nome errado Eu não acho que esteja errado Mas é porque sempre tem aquela incerteza, né? Mas, enfim Muito, 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 muito obrigada E um beijo pra todos Do grupo dos literamigos E do grupo do literamigo secreto E não esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais De curtir esse vídeo De comentar aqui embaixo E um beijão pra todos vocês Ah, esqueci de falar Quem eu tirei Tão, 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 tão Eu tirei A Letty Eu adorei ter te tirado a Letty E por isso que eu tinha te perguntado Uma vez Como que se pronunciava seu nome Porque eu estava com medo De se quando eu fosse fazer o vídeo Eu não soubesse a ver seu nome certo E passasse vergonha Nem sei se eu estou falando certo ainda Porque faz tempo que eu perguntei Mas tudo bem Você entendeu, né? Espero que você goste do presente Caso você já tenha aberto Beijos especiais Espero a todos vocês Tchau e até o próximo vídeo